Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por tua presença conosco. Ó Deus, te agradecemos porque em todos os momentos o Senhor está ativo, o Senhor está agindo em todas as épocas, mesmo naquelas que parecem que o Senhor não está fazendo algo positivo, mas o Senhor está preparando o caminho, sempre o Senhor está trabalhando, como o Senhor falou, que trabalha até agora, o Pai trabalha e o Senhor também. Nós sabemos que o Senhor está trabalhando conosco e em toda a tua igreja, e por isso, Senhor, nós nos apresentamos a ti nesta manhã, para que o Senhor continue agindo na nossa vida, ó Deus, em cada um, ó Deus, que o Senhor venha realmente cumprir o teu propósito na nossa geração. Essa é sempre a nossa oração, para que nós possamos fazer parte e para que a tua obra possa ser apressada e concluída, para que o Senhor possa voltar. Em nome de Jesus. Amém. Ok, tem essa folha nova, né, que é o nosso esboço de hoje. Hoje nós mais ou menos terminamos, né, esse período que nós estamos vendo aqui de Jeú e da sua descendência, Jeú, Jeuacás, Jeuás e Jeroboão, né, nós falamos sobre esse período na história de Israel, e mesmo na última aula a gente começou a falar um pouquinho sobre a mensagem dos profetas, mas hoje nós vamos ficar especificamente no esboço aí, fala que Deus revela seu coração pelos profetas. Então, como já mencionei, esse período exatamente que nós estamos na história, é o período que não começa a manifestação de Deus pelos profetas, Deus sempre falou por meio dos profetas, Deus sempre usou profetas, aliás, nós já estudamos aqui Elias e Eliseu, que foram dois profetas muito importantes na história do povo de Deus, mas todos os profetas que foram antes dessa época, eram profetas que não deixaram livros escritos. Tem Moisés que foi considerado profeta, que deixou vários livros escritos, mas ele é conhecido mais por ter dado a lei, por ter dado a estrutura, a aliança do povo, de Deus com o seu povo. Então, o que nós conhecemos até no Novo Testamento, na época de Jesus, os apóstolos, eles não tinham o Novo Testamento, porque estavam vivendo o Novo Testamento. A Bíblia que Jesus tinha, a Bíblia que os apóstolos tinham, até por bastante tempo demorou para ter os Evangelhos escritos na Igreja Primitiva. Não foi logo que Jesus foi embora que já tinha os Evangelhos escritos. Então, a Bíblia que a Igreja Primitiva, aquela igreja que a gente lê no livro de Atos, a Bíblia que eles tinham, era justamente o Velho Testamento. Essa era a Bíblia que eles tinham. E eles se referiam às Escrituras, na maioria das vezes, como a lei e os profetas. Inclusive, até esses livros históricos que nós estamos estudando agora, Samuel, Reis, Crônicas, até esses livros eram considerados livros proféticos. Como também eu já mencionei várias vezes, às vezes no final do período de um determinado rei, falaram assim, ah, se você quiser saber mais, quando hoje em dia, se você quiser saber mais sobre esse assunto, pesquise na internet. Naquela época, se você quiser saber mais sobre tal rei, tem mais coisas escritas em tais livros. E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes falava de algum profeta. São livros que nós não temos. Então, tinha registros históricos de videntes, de profetas, de homens de Deus, mesmo antes desse período agora. Mas, esse período que nós estamos estudando, tanto nas dez tribos em Israel, como em Judá, os dois reinos, Deus começou a levantar profetas que deixaram livros para nós, que são os nossos livros proféticos. Então, Isaías, que é o primeiro livro profético na sequência da nossa Bíblia, Isaías vai aparecer daqui um pouquinho, não é ainda nesse período, um pouco depois. Não, exatamente nesse período, porque ele começou no ano que o rei Uzias morreu. Então, ele é desse período. E, também, Uzias, como falamos, Amós e Miqueias. São todos profetas. E Jonas, que inclusive é citado na história, ele deu uma profecia para esse rei Jeroboão, Jonas. Então, nós temos vários profetas que deixaram livros para nós e que aparecem, que a gente... É sempre bom fazer referência, porque o que nós estamos fazendo nesse estudo é acompanhar a história do povo de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Nós queremos entender como Deus agiu com o Seu povo no Velho Testamento. Estamos sempre tirando paralelos, sempre aplicando para o nosso tempo. Mas é muito importante entender o que Deus fez, como Ele agiu, como Ele conduziu o Seu povo no passado. Então, esse é o foco do nosso estudo na Bíblia. Nós estamos estudando a história. E nessa história, os profetas sempre tinham um papel a desempenhar. Então, por isso, pelo menos nessa sequência que estou fazendo agora, não pretendo pegar o livro de Isaías, o livro de Oséias, o livro de Jeremias, e estudar como livro. Não pretendo fazer isso. O que nós estamos fazendo é estudar na história. Então, sempre que um desses profetas teve uma participação ou sempre que ele fazia alguma coisa em relação à história, eu vou fazer referência. Então, a gente já está comparando reis com crônicas. Agora, nós vamos começar a introduzir esse outro elemento, que é o elemento profético. Isso é muito importante, porque o profeta, ele abre uma visão do próprio coração de Deus, e ele abre uma visão daquilo que Deus estava fazendo, que é um pouco diferente do livro histórico. Então, nós fizemos o estudo em reis, dessa sequência de reis aqui de Israel. E vimos o que a Bíblia fala sobre isso, não conta, às vezes tem reis que não têm muita história, mas nós vimos sobre cada um o que Deus falava, qual foi a sequência, o que aconteceu, que o rei da Síria começou a atacar. Então, teve esse declínio aqui, declínio não, esse declínio aqui não é tanto assim de moralidade, porque estava tudo lá embaixo mesmo, não estava mudando isso. Mas esse diagrama aqui mostra que Jeú, que assumiu o trono, que Deus que indicou, que Deus ungiu, mandou ungir Jeú como rei, mas ele não seguiu totalmente, como nós vimos. Então, Deus permitiu que o outro rei, que ele também mandou ungir da Síria, viesse e começasse a oprimir o povo de Israel. E o período mais baixo é que no rei Jeú Acás, a opressão era maior, o sofrimento era maior, e depois Jeú Acás orou, suplicou a Deus, e Deus começou a mudar essa situação. Mesmo, como nós já vimos, mesmo não havendo um verdadeiro arrependimento. Então, isso é uma coisa que acontece na nossa vida até hoje, em igrejas ou individualmente, as pessoas clamam a Deus, Deus é misericordioso, ele manda livramento, mas não significa que a pessoa esteja voltando realmente ao Senhor. Então, isso que a gente precisa observar. Então, essa sequência de eventos a gente acompanhou. Agora, já na última aula, li um pouquinho do profeta Oséias, mas hoje nós vamos ficar mais no profeta Oséias. Algumas coisas eu vou pegar de Amoz, mas nosso estudo hoje vai ser mais baseado no profeta Oséias. Oséias, quando você fala que tem passagens favoritas na Bíblia, assim é um negócio meio estranho, né? Porque tudo é a palavra de Deus, como é que pode ter? Não, isso aqui é mais palavra de Deus, claro que não. Tudo é da mesma forma, mas quem que não vai dizer que tem umas passagens que gosta mais de ler, que toca você mais, que mexe mais com você, mas isso em nenhum momento está desprezando outras partes, né? Eu já falei muitas vezes sobre o livro de Deuteronômio. Você pega os cinco livros de Moisés, todos são maravilhosos, todos têm Gênesis, claro, assim, a história de como tudo começou, tem muitas histórias ali, mas aí você pega Levítico e as genealogias e sacrifícios e medidas do tabernáculo, você não vai dizer que você ama ler aquelas partes, não é a mesma coisa. Claro que tudo aquilo tem riquezas maravilhosas, tem verdades, tem tesouros escondidos ali, mas tem aquelas passagens, quando Moisés faz o seu discurso em Deuteronômio, é uma coisa muito ungida, é uma coisa maravilhosa para você ler, porque você sente o coração de Deus. Então, Oseias é chamado profeta menor, você sabe, tem os profetas maiores, todo mundo decorou na escola dominical, né? Todos os livros da Bíblia, né? Os profetas maiores e os profetas menores, não é isso? Os profetas menores, a gente sempre tem que falar, eles não eram menores por serem menos ungidos também ou menos importantes, ok? Por que são chamados profetas menores? Porque o livro deles, eles deixaram o livro menor, né? Tem, na verdade, dos cinco livros que fazem parte dos profetas maiores, só três que são grandes, né? Que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Porque quando você estuda o bloco dos profetas maiores na Bíblia, tem Lamentações, que é um livrinho de cinco capítulos, que é um tipo de um apêndice ao profeta Jeremias, né? Que foi do mesmo profeta Jeremias, só que é curto. E tem o livro de Daniel, que é muito importante, mas também não é tão grande, né? Tem doze capítulos só. Mas então foi estipulado que faz parte dos profetas maiores. Então, Ozeias é, na nossa Bíblia, na nossa sequência, é o primeiro dos profetas menores. Tem quatorze capítulos, isso aí também é totalmente, esse negócio de quantidade de capítulos e divisão de capítulos, foi algo que foi feito muito tempo depois e não tem nada a ver com a inspiração das Escrituras. Tanto é que tem, quando você olha, porque o hebraico às vezes é difícil de ver a pontuação, então os tradutores tinham dificuldade de saber como traduzir. Mas quando você estuda o contexto, muitas vezes, numa divisão de capítulos na nossa Bíblia, às vezes até tem uma frase que começa no final do capítulo anterior e continua no primeiro versículo do capítulo seguinte, quer dizer, não era para ter capítulo ali. Então, a quantidade de capítulos, tem capítulos curtinhos, então, essa divisão de capítulos foi uma coisa que nos ajuda a achar, capítulo e versículo nos ajudam a achar o texto, mas não é uma coisa que o profeta original colocou daquele jeito. Então, nós vamos dar uma olhada, seguindo principalmente o livro de Oseias, então, como eu disse, ele é um profeta mais curto, mas até facilita, porque se tem Jeremias, que tem muitos capítulos, Ezequiel falando sobre o pecado, falando sobre o juízo, e a gente pode dizer que Oseias, ele é semelhante a outros profetas, a mensagem de Deus muitas vezes é parecida com o que você vê em outros profetas, mas é algo mais resumido, mais sucinto. Então, você vê todos os elementos. Então, nós vamos ver alguns aspectos da mensagem de Deus, e é interessante se você olhar na sua Bíblia agora, Oseias capítulo 1, vamos abrir lá, se você olhar no primeiro versículo de Oseias, ele, nem todos os profetas fazem isso, mas ele diz durante quais reis ele estava profetizando. Então, ele fala que a palavra do Senhor que veio é Oseias, nos dias de Uzias, esses são os profetas de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Eu fiz, se alguém não tem, eu tenho algumas aqui ainda, mas eu fiz esse papel aqui, esse diagrama, que mostra para você todos os reis, todos os reis de Judá, ele mostra todos os reis de Judá e de Israel, que como a gente sempre fala, é muito confuso, às vezes tinha um rei de Israel com o mesmo nome de um rei de Judá, então, os nomes são confusos, tinha um rei de Judá que chamava Joás, e esse aqui, Jeuás, Jeuacás, Jeroboão, tinha um rei no início que chamava Jeroboão, agora tem um outro Jeroboão que vem no fim, seria o Jeroboão II, então, é difícil a gente guardar isso, então, esse papel com esse diagrama que mostra, assim, quais os reis, quantos anos cada um governou, é muito bom para você não se perder, então, se você olhar nesse papel, nesse diagrama, Oseias está profetizando durante os reis de Judá, então, olha, ache ali, Uzias, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, aí você vai achar isso do lado esquerdo, do lado Judá, e do lado direito, Jeroboão, só fala um rei Jeroboão, que é esse Jeroboão aqui, mas ele governou, ele reinou durante 40 anos, então, ele governou bastante tempo, então, ele é paralelo com esses outros reis, então, dos reis de Israel, ele cita esse Jeroboão, então, exatamente o período que nós estamos acabando de estudar, Jeroboão, por que Jeroboão está aqui no alto, lembra, só estou nos situando ainda, por que Jeroboão está aqui no alto, porque de todos esses descendentes de Jeú, Jeroboão é que governou, porque o Jeú Acás, clamou a Deus, pediu socorro, pediu ajuda, suplicou a Deus por causa da opressão que vinha da Síria, ele suplicou a Deus, Deus começou a trazer livramento no tempo do filho dele, Joás, e no tempo de Jeroboão, então, eles recuperaram muito território, assim, Jeroboão, não fala muito sobre ele no texto bíblico, mas Jeroboão, ele era um rei, assim, que estava governando no período de bastante, 40 anos, de bastante prosperidade, de bastante, ele estava com muito território, geralmente, trazia mais tributos, recebia bastante recursos, o povo estava vivendo com mais tranquilidade, então, Deus respondeu a súplica de Jeú, acaso, porém, eles não voltaram ao Senhor de coração, então, nesse período, como é que a gente vai, a gente tem agora uma janela, no profeta, os Eias, no profeta Amoz, que vai descrever para nós, o que estava acontecendo com o povo nessa época, como que eles estavam vivendo, e você vai entender como Deus se sente, que nós já vimos aqueles textos, não vou ler de novo, mas nós procuramos aqueles textos, são meio perdidos no meio do relato, mas falam assim, mas Deus viu que o povo não estava se arrependendo direito, Deus viu que o povo não estava buscando a Deus de coração, mas apesar disso, Deus sentiu muita compaixão do seu povo, Deus se voltou para seu povo, Deus falou assim, esse é o meu povo, é a minha aliança com Abraão, Isaac e Jacó, então, foi Deus que permitiu essa benção, então, Deus estava, o que a gente precisa interpretar a história, o que estava acontecendo nesse período aqui? Que Deus está dando uma nova chance, Deus está dando uma grande chance para o povo, Deus está dando liberdade, Deus permitiu a opressão, Deus permitiu a servidão, Deus permitiu que coisas ruins acontecessem com o seu próprio povo, Deus permitiu, mas isso levou o povo de fato a buscar a Deus, mas não voltar de coração para o Senhor, então, Deus permitiu esse período de prosperidade, um período de crescimento, um período de glória, para o reino de Israel, dando uma chance para eles, mas o que mais, além de Deus dar essa chance, que mais que Deus deu para o povo? Ele deu o profeta Oséias, ele deu o profeta Amós, que eram pessoas que vieram e falaram diretamente com o seu povo, então, você tem, aqui a gente tem a oportunidade, você pode ler o livro de Oséias, pegar o livro de Oséias, sem pensar no contexto histórico, e ser muito abençoado, mas concorda comigo? Se você entender o que está acontecendo em Israel, se você ler Oséias e Amós, sabendo o que está acontecendo, você vai ter muito mais aplicação, você vai entender melhor o que Deus está falando e porquê. Então, a primeira coisa que acontece, então, você está com a Bíblia aberta em Oséias, capítulo 1, então, o versículo 1, 1 fala do tempo em que ele profetizou, e agora vamos lá, versículo 2, o princípio, quer dizer, aqui que começa, o princípio da palavra do Senhor, por intermédio de Oséias, disse o Senhor a Oséias, olha, tem vários profetas, não todos, tem alguns profetas que a gente tem o chamado, a gente tem um relato de como Deus chamou, é bem interessante isso, aqui está dizendo, porque nem sempre os capítulos dos profetas estão em ordem cronológica, você pode ver em Jeremias, por exemplo, que às vezes ele fala o ano, tem coisa que acontece, estava lá na frente, depois volta, então eles guardaram as profetas, mas não sempre na ordem cronológica, mas aqui é a primeira coisa que Deus falou com Oséias, não é como assim, Oséias é um cara que conhece, ele está experimentado, quando Deus falou com Abraão para oferecer Isaac, não foi a primeira vez que Deus falou com Abraão, porque Deus falou com Abraão, vai e ofereça teu filho Isaac, se fosse a primeira palavra que Deus falasse com Abraão, você acha que Abraão teria obedecido? Não foi a primeira palavra, Abraão pôde entender que era a palavra de Deus, porque ele conhecia Deus, aliás, Deus já tinha almoçado com ele, que não é qualquer pessoa que teve essa honra, então Abraão conhecia Deus, quando Deus falou, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e leva para sacrificar, ele não ficou fazendo, será que é Deus que está falando comigo? Deus sabe o que está fazendo, a gente não sei se seria melhor ou pior, porque hoje Deus não fala tão claro, e mesmo que fosse uma coisa, Paulo fala, mesmo que fosse um anjo do céu, falando com você, se for uma coisa contrária à palavra escrita, não é para você acreditar, então, e o apóstolo Pedro também fala, hoje nós temos uma palavra profética, que é muito mais segura, do que aquilo que você vê, ou que você ouve, eu, fico em dúvida às vezes, será que é Deus que está falando comigo? e às vezes a gente fica assim com aquela, ou que fosse quando Jesus estava na terra, mas será que você ia saber que era Jesus? Nem todo mundo acreditava que era Jesus, quando ele estava na terra, ou será que Deus podia falar, em visão, mas visão, você também pode, pode errar, pode não ser de Deus, você pode acordar de manhã como eu, e ter sonhado alguma coisa, e não lembrar o que você sonhou, então como é que Deus vai falar com você? né, então, hoje Deus fala no coração, Deus fala de maneiras não tão perceptíveis, para os nossos sentidos, mas, Deus fala conosco, mas, a gente tem que buscar mais confirmação, não é, muitas vezes não é simples, mas Deus falou pela primeira vez, para Oséias, de uma forma muito estranha, muito, muito estranha, a primeira coisa, que Deus fala com Oséias, que é um solteiro, pelo que a gente vê aqui, é um solteiro, e Deus fala, você vai casar, ótimo, que maravilha, Deus fala com o solteiro, que é hora de você casar, e eu tenho a pessoa para você, que você vai casar, puxa, quem não ia querer ouvir, uma palavra dessa, Deus está falando, mas, vamos ver a história, que não é tão fácil, não é, não foi uma palavra tão, boa de se ouvir, porque Deus falou assim, vai, ele nem, assim, tem coisa que Deus vai mostrar lá na frente, vai e casa, aí depois vai descobrir que Deus tem um propósito, e vai acontecer problemas no casamento, e não sei o que, não, Deus já falou de cara, aliás, assim, tem, essa história, ela, ela não é muito detalhada aqui, então, tem muita gente que, que, é, diverge, né, tem várias opiniões, é, tem gente que acha que, quando Oséias foi casar com essa mulher, ela não era prostituta, tem, olha, é, é muito engraçado, não é, não é uma coisa assim, eu, eu, eu entendo as razões, mas, tem teólogos, tem comentaristas, que falam assim, não, isso aqui, não aconteceu, porque Deus nunca falaria, com um homem, para se, para se casar com uma prostituta, não pode ser, tem gente que acha, que isso aqui, foi só assim, uma história, um tipo de uma, uma parábola, Deus falou assim, não, você tem que ler a Bíblia, é, é o que está escrito, a gente não tem que inventar, quando está lendo a Bíblia, a gente tem que, entender, se, Jonas foi engolido por um peixe, ele foi engolido por um peixe, sabe, não dá para entender, não dá para aceitar, não dá para acreditar, mas é isso que a Bíblia está falando, e são coisas históricas, a despeito de todas as críticas, e todas as incredulidades, a Bíblia é um livro histórico, se isso aqui não aconteceu, isso não teria efeito, porque, a gente precisa entender, que isso aqui é a base, a primeira coisa, que Deus fala com Zé, é, vai, e casa, com uma mulher, que ela é, ela é, uma prostituta, ela não virou prostituta depois, ela era prostituta, vai e casa, toma, uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque ela é, então é uma coisa, é, e, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, ok, eu vou fazer menção, de várias coisas, nós vamos voltar, essa história depois, mas, essa história, que basicamente, você vai encontrar, detalhes dela, aqui nesse primeiro capítulo, e depois no capítulo 3, e, também, lá no capítulo 3, também, tem divergências, então, a história, ela não tem muitos detalhes, tem muitas opiniões, ele pega essa mulher, Gomer, e ela tem, no capítulo 1, fala de três filhos, e cada filho, Deus que dava o nome, eu quero, não, Deus deu o nome, é, o nome do seu filho, vai ser, esse, o que, o primeiro filho, se chamou, Deus falou assim, coloque o nome de Jezreel, Jezreel, era um lugar, já era um lugar, na Bíblia, era o lugar, onde, Acabe, matou, mandou matar, Nabote, para tomar a vinha dele, lembra da história? Então, esse lugar, já era um lugar conhecido, e era um lugar, de significado terrível, porque foi ali, que Acabe, cometeu um crime, que, aliás, foi a ocasião, em que Elias falou, pela palavra do Senhor, para Acabe, Deus vai julgar você, e sua família, por meio de Jeú, então, esse nome, Jezreel, que está vindo, tataraneto, né, de, de, de Jeú, é, esse lugar, é um lugar significativo, e tanto é que, Deus já fala aqui, ó, versículo 4, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco, visitarei o sangue de Jezreel, sobre a casa de Jeú, Deus já tinha visitado, por meio de Jeú, o sangue que Acabe derramou, agora Deus está falando, agora chegou a hora, de, visitar o sangue de Jeú, porque Jeú fez coisas, além do que Deus queria, então, Deus vai julgar, a casa de Jeú, então, o nome Jezreel, é significativo, principalmente, por causa, é, do que aconteceu lá, mas também, ele é um, o significado do nome, é, Deus semeia, Jezreel, significa Deus semeia, como eles semeavam, lembra a parábola do semeador, é, tem aquela, até aquela figura, geralmente, quando vocês veem uma figura, da parábola do semeador, né, saiu um semeador a semear, eles, eles jogavam a terra, né, a semente, na terra, então, esse nome, Deus semeia, a palavra semear, também significa, espalha, porque, eles semeavam, através de espalhar, e Deus estava falando, que, ia espalhar o povo de Israel, então, tem um significado duplo, que Deus vai semear de novo, vai aparecer, mais na frente, então, o primeiro nome, Jezreel, tudo bem, não era um nome, tão estranho para eles, eles tinham nomes assim, mas agora, vamos ver o segundo filho, que nasce, versículo 6, tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha, então, lhe disse, põe-lhe o nome, de Lohuama, o que quer dizer Lohuama? Não misericórdia, você já pensou, chamar seu filho de, não misericórdia, Deus não vai ter misericórdia, então, era o nome, que Deus mandou colocar, sobre essa filha, não vai ter mais, chance, não vou mais, me compadecer, da casa de Israel, depois, versículo 8, aí, ela concebeu de novo, e deu à luz, um filho, então, o senhor disse, põe-lhe o nome, de Lohuama, porque vós, não sois, meu povo, aí, tem alguns, comentários, assim, porque essa história, a gente não conhece, assim, não tem os detalhes, algumas pessoas, acham que esse filho, não era de Oséias, por isso, que ele falou assim, não é meu povo, quer dizer, não é meu filho, pode ser, pode ser, não sei, a Bíblia não fala isso, fala que ele tomou essa mulher, teve três filhos, e que esses eram os nomes, porém, o que Deus falou, você vai pegar, uma mulher, de prostituição, uma mulher de vida, infiel, é uma mulher que não conhece, ela não vive aliança, ela não sabe o que é aliança, ela não vive, a verdadeira aliança, então, você vai pegar essa mulher, infiel, e, aí, nós não sabemos, depois, não fala assim, ela saiu de casa, o que aconteceu, só que lá na frente, aí no capítulo 2, ele usa, essa história, ele usa, essa vida, para trazer, uma mensagem, para o povo de Israel, mas eu só vou, vamos só acompanhar a história, mais um pouquinho, para a gente entender, todo esse contexto, porque essa aqui, é a base, do ministério de Oseias, Deus mandava vários outros profetas, fazerem coisas estranhas, né, Ezequiel fez cada coisa, né, Isaías, assim, Deus mandava fazer umas coisas muito estranhas, para o Oseias, foi isso, casa com uma mulher, que já é infiel, que já não sabe o que é aliança, aí ele teve esses filhos, porque o nome desses filhos, cada nome, tinha um significado, e fazia parte, da mensagem que ele queria dar, aí vem o capítulo 3, depois que ele dá toda uma mensagem, no capítulo 2, baseado nessa história, aí vem o capítulo 3, aí disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama, os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, e amem os bolos de passas, que era alguma coisa idólatra, que eles faziam, bom, aqui também tem divergência de opiniões, alguns acham, que era uma outra mulher, que naquele tempo, não era uma coisa tão incomum, um homem casar com mais de uma mulher, mas, muitos acham, eu tenho uma tendência, de pensar que era a mesma mulher, não está muito clara, mas, vamos imaginar, porque essa é a história, do povo de Deus, então, de qualquer forma, essa história, mesmo sendo outra mulher, dá para fazer a história, mas, a ideia que Deus queria mostrar, eu acho que era a mesma mulher, porque, a história que Deus queria mostrar, era justamente isso, que Deus amou uma pessoa infiel, quando Deus nos achou, Ele não achou santinhos, Ele achou pessoas infiéis, então, assim, ela não começou a ser infiel depois, não, quando Deus nos amou, quando Deus nos achou, Ele já achou uma pessoa infiel, uma pessoa que não sabia, nós, humanos, como consequência da queda, nós, individualmente, e coletivamente, nós não sabemos o que é aliança, nós não, nós não, assim, isso, assim, você pode até explicar, isso significa isso, mas, isso não, isso não está no nosso sangue, isso não está no nosso DNA, a gente não tem, como pessoas caídas, nós não temos a fidelidade, dentro dos nossos genes, nós não somos fiéis, em qualquer sentido, não só no casamento, mas, fiéis a Deus, fiéis uns aos outros, nós, o homem, e, nossa sociedade hoje, nós, não sabemos o que é, fidelidade, para, muitas pessoas falam, né, dos tempos antigos, em que as pessoas, não, não iam, quando faziam um contrato, não iam no cartório registrar, houve uma época, né, que não, não tinha isso, a pessoa dava a palavra, era isso, você dava a palavra, pessoa que não cumpria a palavra, assim, era uma, era uma coisa absurda, era, 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 quase assim, inconcebível, que alguém, não, guardasse a própria palavra, quer dizer, é, sempre houve infidelidade, sempre houve pessoas infiéis, mas a sociedade em geral, tinha, assim, era baseada em fidelidade, as pessoas, as pessoas cumpriam, o que prometiam, né, hoje, a gente tem, o cartório, e a pessoa pode ser processada, se não cumprir, e mesmo assim, não adianta, mesmo assim, as pessoas, bom, vai me processar, posso ter prejuízo de tanto, mas a outra opção, diz, se eu ser infiel, vou lucrar mais, então, não tem problema, eu, eu, eu aceito essa, esse prejuízo, porque o lucro que eu vou ter é maior, então, hoje, a gente não, a gente não sabe, a gente não, isso não está dentro de nós, então, Deus amou uma pessoa coletiva, infiel, mas depois de tudo que Deus fez, e aí tem o capítulo 2, que Deus vai explicando, que Deus pegou Israel, e, e deu, deu, assim, outros profetas contam essa mesma história, de como Deus resgatou uma nação, tirou do Egito, deu uma técnica, e manda leite e mel, e ele compara isso com o marido, que amou uma pessoa, que estava na sujeira, que estava infiel, ele traz essa pessoa, ele coloca, ele é um rei, então, ele tem recursos, ele, ele dá joias, ele dá uma casa, um palácio, ele dá todas as coisas, para essa mulher, e ela não é fiel a ele, essa é a história, que Deus está contando, e a história, que ele queria contar, para a nação de Israel, e, a coisa mais importante, para a gente entender aqui, porque Deus falou, isso, Jeremias é depois de Oséias, mas Deus falou isso com Jeremias, Deus falou isso com Ezequiel, mas, Deus, fez, Oséias, viver isso, Deus fez, Oséias, viver, essa situação, então, é o profeta, isso é uma coisa, que a gente tem falado, várias vezes, eu anseio muito, pelo ministério profético, nos nossos dias, eu anseio muito, para que Deus, realmente, comece a falar, de uma forma, clara, porque, eu vejo assim, nós não estamos ouvindo, a palavra de Deus, nós não conhecemos, a voz de Deus, a igreja hoje, apesar de, tudo que nós temos, de, contato com Deus, pelo Espírito Santo, e tem dons, e tem, milagres, e tantas coisas, que Deus está fazendo, tem feito na igreja, a gente não conhece, não tem pessoas, que se levantam, e falam, eu falo assim, que na, nas nossas, situações modernas, você pode citar, situação política do Brasil, situação política dos Estados Unidos, situação econômica, situação dos refugiados, situação, de Israel, do Oriente Médio, tem alguém, claro, eu não estou negando, que tenha alguma voz, mas, não está muito fácil, da gente entender, porque tem pessoas, falando coisas, totalmente diferentes, então, está muito difícil, de entender, hoje, o que Deus está falando, então, Deus, manda profetas, mas, o profeta, que muitas vezes, vai ter que falar, umas coisas duras, o Zéias, vai ter que falar, coisas duras, com o povo de Israel, ele vai falar, olha, Deus ouviu, a voz, de Jeoacás, Deus começou a restaurar, mas, vocês não voltaram, ele está aqui, em Jeroboão, vocês tiveram, várias chances, e agora, o filho, que Deus mandou, colocar o nome, não vou ter mais misericórdia, vocês, vão chegar ao ponto, de não ser meu povo, mas, Deus vai, Deus vai dizer, não, Israel vai embora, eles, não são minha nação mais, eles vão para o cativeiro, o Zéias vai falar, coisas duras, mas, como que o Zéias, vai falar, essas coisas duras, porque, a coisa mais difícil, acredite, a coisa mais difícil, porque, Deus não vai descer do céu, para falar, direto, então, ele vai usar pessoas, para falar, então, Deus vai, ter que levantar pessoas, para dizer, para a igreja, que isso, que nós estamos vivendo, é o sistema de Jeroboão, que não está certo, e vai chegar ao ponto, que Deus vai, realmente, exercer, um juízo, pesado, sobre a igreja, o Zéias, o Zéias vai ter que falar isso, mas, como o Zéias, vai falar isso, do jeito, que Deus, quer que fale, ele vai, ter que, vivenciar isso, por isso, Deus, mandou, casar com uma prostituta, porque, ele teria, que viver, isso, na própria, pele, na carne, no coração, ele teria, que passar, por essa dor, o Zéias, vai ter que falar, a palavra de Deus, e ele vai ter que falar, de um jeito, que represente, Deus, porque, tem muita gente, se levantando, como porta voz, da igreja, hoje, e eu falo isso, chorando, porque eu também, não sei falar, como Deus, gostaria que falasse, mas, eu posso, perceber, que as pessoas, que estão falando, com a igreja, hoje, a maioria, não vou dizer, que ninguém, está falando, nada de Deus, não estou falando isso, mas, a maioria, das vozes, que nós estamos, ouvindo hoje, que falam, de política, que falam, da sociedade, que falam, do que está acontecendo, no mundo, não estão, eu estou tentando, ouvir, eu queria muito, ouvir, uma voz, de Deus, hoje, eu queria, muito, que houvesse, uma trombeta, como Paulo fala, em 1 Coríntios 14, que, ele falou assim, se a trombeta, sabe, a trombeta, que, que, que dá o som, para as pessoas, ir para a batalha, tinha muito, essa função, né, a trombeta, convocava as pessoas, a trombeta, dava assim, é hora de ir para a batalha, isso não foi só em Israel, você vê isso nos filmes, você sabe assim, que, que quando a trombeta, o cara tocava aquela corneta lá, assim, era para, né, acordar, para as pessoas, se prontificar, era um alerta, era uma convocação, e Paulo fala assim, se, alguém toca a trombeta, dando um som, incerto, né, eu penso no som incerto, você já viu alguém aprendendo a tocar a trombeta? Sabe, quando a pessoa está começando a tocar assim, né, é um, é um som, horrível, né, assim, porque a pessoa não consegue achar a nota, é um negócio horrível, mas você já pensou, alguém tentando tocar, a trombeta de Deus, quem que vai prestar atenção? Quem que vai ser convocado? Quem que vai entender o que Deus está falando? Então, nós estamos, nós estamos com carência, mas Deus levantou Oséias, como Ele levantou Oséias? Ele levantou Oséias vivendo, Ele tinha que viver na sua própria experiência, não foi uma coisa assim, Oséias, pega uma prostituta, mas isso aqui é só uma brincadeira, isso é só uma, sabe assim, não tem nada de demais, ela não vai ser fiel a você, você só vai fazer um negócio meio estranho, não, olha o que Ele fala, nós estamos no capítulo 3, Oséias 3, disse o Senhor, vai outra vez, ama essa mulher, amada, ela já era amada por uma outra pessoa, então, ela já tinha saído de Oséias, ou é a mesma mulher, ou é outra, mas assim, no fim, a mensagem é a mesma, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama, aqui Ele nem mandou casar, por isso que a gente pensa que é a mesma mulher, porque Ele já era casado com ela, então Ele não tinha que casar de novo, Ele tinha que amar essa mulher de volta, ama essa mulher, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é assim, um teatro, olha gente, olha aqui, eu vou mostrar assim, não, isso aqui é Ele, vivendo essa situação, e chorando, sentindo, Ele tem, a sociedade machista, que tinha naquela época, praticamente todas as épocas, mas a sociedade machista era assim, o homem, pode ser infiel, mas se a mulher é infiel, aí tem que, como naquela que eles levaram para Jesus, ela foi pega, lembra João 8, pegaram uma mulher, no flagrante, mas cadê o homem, onde que estava o homem, não, só a mulher, então a mulher foi trazida para Jesus, e vamos apedrejá-la, e aí Jesus começou a escrever na areia, você pode imaginar, o que Ele deve ter escrito, talvez Ele colocou o nome de fulano, um homem que estava ali presente, e a infidelidade que Ele praticou, não sei o que Ele escreveu, eu sei que eles, eles caíam fora, porque eles não queriam que Jesus falasse, o que Ele estava escrevendo, então, para o homem, e Jesus, Deus fala isso em Jeremias, Ele fala assim, onde já se ouviu falar, de um marido aceitar, isso está até na lei de Moisés, onde já se ouviu falar, de um marido, receber a esposa infiel de volta, assim sabe, você pode ver as pessoas, sem ouvir, que absurdo, nunca, jamais, mas, Deus fala, eu, estou chamando vocês, para voltar, então, é isso que Deus está falando com Zé, vai, e ama, essa mulher infiel, ama, essa mulher infiel, como o Senhor, ama, os filhos de Israel, embora, eles olhem para outros deuses, e amem, essas festas, essas coisas idólatras, né, então, versículo 2, assim, e, e, isso aqui, tem bastante gente, que, porque você tem que ficar, mais ou menos, preenchendo as lacunas, tem muitas lacunas, nessa história, tem coisa que a gente não tem certeza, mas, a ideia, porque você tem o capítulo 1, que ele casou com essa mulher, teve três filhos, tem o capítulo 2, que ele descreve, toda a trajetória de Israel, como Israel, tinha sido infiel, como Deus ia pesar a mão, como Deus ia disciplinar, essa mulher infiel, mas, como ele ia trazer, essa mulher de volta, está tudo no capítulo 2, então, quando, no capítulo 3, Deus fala assim, Oséias, sabe aquela mulher, que deixou você, que foi infiel a você, que foi atrás de outros amantes, sabe aquilo que machucou você, então, agora você vai lá, e ame essa mulher, e ele vai, aqui, subentende-se pela história, que ela tinha chegado, num ponto, tão profundo, de pobreza, que ela estava sendo, vendida, como escrava, ele foi encontrar, ou, é como eu falei assim, ou é a primeira mulher, porque não dá o nome dela aqui, ou é aquela, ou uma outra, mas, a história, basicamente é a mesma, não muda muito, ele vai, e encontra, uma mulher, que está, por causa, da infidelidade dela, ela foi abandonada, ela foi largada, e ela não tem, como sobreviver, e ela está sendo, vendida, como escrava, porque no versículo 2, ele compra, essa mulher, ele resgata, essa mulher, que vai ser vendida, como escrava, ele resgata, e compra, da escravidão, para ele mesmo, eu comprei, por 15 peças de prata, e um homem, e meio de cevada, então, ele compra, essa mulher, por causa, do amor, que ele tem, por ela, ele disse, tu ficarás comigo, muitos dias, não te prostituarás, nem serás, de outro homem, e assim, eu quero ser, também, para ti, porque os filhos de Israel, ficarão, por muitos dias, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou ídolos, bom, eles iam passar, nessa época, por um período, de cativeiro, mas, pensa bem, que essa profecia, se referindo, aos judeus, quanto tempo, que os judeus, hoje, estão, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, faz muito tempo, né, dois mil anos, eles estão, desse jeito, isso, em se tratando, de Israel natural, mas, ele também, lógico, está falando, também, da igreja, e, sem, agora, as últimas três palavras, são, de idolatria, eles vão ficar, sem, rei, e príncipe, e templo, e terra própria, e tudo que eles tinham, mas, também, eles vão ficar, sem coluna, que era uma coisa, idólatra, que eles faziam, nessas colunas, sem estola sacerdotal, ou ídolos, depois, tornarão os filhos de Israel, e buscarão, ao Senhor seu Deus, então, Oséias, ele vive, ele vive, essa situação, na própria vida, então, isso é, base, para tudo que você vai, ler, no livro de Oséias, é muito importante, entender, que Deus, preparou, o seu, profeta, e, eu, eu, penso, que isso aí, é fundamental, Deus, não vai poder, levantar, uma voz profética, porque tem, muita coisa, para Deus, falar com a igreja, hoje, nós, assim, nós vivemos, numa época, que a gente, crê, por muitas razões, que estamos chegando, perto do fim, Jesus vai voltar, então, não vai ter, um período longo, de cativeiro, como nessa época, mas, tem muita semelhança, o que nós temos, que fazer de paralelo, nessa época, com a nossa, é que, está chegando, um momento, de Deus, trazer juízo, sobre a terra, isso, está no livro de Apocalipse, isso está em 1 Pedro 4, que, chegada a hora, de Deus começar o juízo, pela casa de Deus, então, nós vemos, assim, tem muitas palavras, e muitos indícios, de que, nos últimos tempos, vai ter, perseguição, vai ter, tempos difíceis, então, todas as coisas, que Deus falou, que ia trazer, sobre, o povo, naquela época, tem muitos paralelos, com o que Deus, vai fazer hoje, não vai ser, um longo período, de cativeiro, mas, vai ser, um período, de juízo, e, quando, Amoz, fala isso, num, nos capítulos, de Amoz, ele fala assim, que é isso, que vocês estão querendo, o dia do Senhor, claro, que nós queremos, o dia do Senhor, o dia do Senhor, é a volta do noivo, nós queremos, que Jesus volte, nós queremos, o dia do Senhor, mas, o dia do Senhor, naquela época, e hoje também, a gente tem que entender, nesse contexto, que o dia do Senhor, é o dia, que Jesus vai voltar, para endireitar, todas as coisas tortas, ou vocês, não, não tem, essa expectativa, de que, no meio, de tudo, que está acontecendo, no mundo, um dia, Deus, vai colocar, tudo, vai colocar, tudo em ordem, vai colocar, todos os pingos, nos is, ele vai acertar, tudo que está fora, mas, Amoz fala assim, ele está falando, com o povo de Deus, por que, que vocês estão querendo, o dia do Senhor, do jeito, que vocês estão, vocês vão fazer, parte, do juízo, vocês também, vão, levar na cabeça, né, quando Jesus, quando o juiz, voltar, ele também, vai pegar, o que está errado, na igreja, aliás, né, como Pedro fala assim, se, o justo, quase não escapa, qual será o fim, daqueles, que não temem a Deus, ou seja, vai ter, um juízo, sobre todo mundo, mas, antes, ele vai tratar, com a igreja, e tem muitos textos, que falam sobre isso, né, Malaquias 3, ele fala, que antes do dia do Senhor, ele vai sentar, como, é, qual que é o termo lá, o curandeiro, como aquele que, 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 é, tira as imperfeições da prata, né, como aquele que, que está, assim, tirando todas as imperfeições, e vai ter fogo, vai, vai ser, para o nosso bem, mas, precisa, ele precisa tratar com a igreja, porque, quando Jesus voltar, para tratar com o mundo, a igreja precisa, está em ordem, aí, como, né, também, Coríntios fala, assim, que, quando, vem o fogo de Deus, se tem, madeira, feno, palha, vai sofrer prejuízo, mas, se, nós fomos, todos, transformados, em ouro, prata, e pedras preciosas, a gente, não vai ter medo do fogo, vem o fogo, como, muitas vezes, a gente canta, vem, Espírito Santo, vem, como chama, queima, no meu interior, queima, o que não serve, tira fora, porque, se, Deus, nos julga, antes, no dia do juízo final, ele já nos julgou, né, a gente não precisa mais, ter, esse temor, então, vai ter, vai ter, uma coisa, muito séria, vai ter um processo, muito sério, que vai acontecer no mundo, mas, Deus, precisa levantar profetas, mas, como, Deus, vai falar, essa palavra profética, se, os profetas, não tem, o coração de Deus, para falar, então, Oséias, é um livro, que, é com Jeremias, né, Jeremias, falou coisas, duras, mas, Jeremias, chorava, as coisas, tão difíceis, para Jeremias, que, ele falou assim, Deus, eu queria que minha cabeça, se transformasse, assim, num, num leito de lágrimas, é, 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 muito, muito sério, o que, Deus, pensa, não só da igreja, Deus, não gostaria, de julgar a igreja, Deus, não tem prazer, em juízo, mesmo, quando é para a nossa correção, Deus, fala assim, eu não tenho prazer, na morte do ímpio, mas, ele também, não tem prazer, na disciplina, daqueles, que são filhos dele, ele não tem prazer nisso, ele faz, porque é necessário, mas, ele não tem prazer, e muitas vezes, eu vejo cristãos, é nesse sentido, que eu, eu sinto, que nós precisamos ouvir, a palavra de Deus, precisamos, é, é, receber, nós precisamos, nos, nos encher, do coração, de Deus, porque, se, os cristãos, estão, tendo prazer, eu não estou dizendo, que os políticos, daqui, ou de outro país, não mereçam, cadeia, não estou falando isso, mas, o cristão, que fica falando, que, tal e tal pessoa, políticos, às vezes, até, líderes de igreja, ou, sei lá, seja quem for, é, cadeia, vamos pedir pra mandar pra cadeia, eu só quero dizer, que Deus é justo, ele pode fazer isso, mas, esse não é nosso coração, porque, não é o coração de Deus, e, outra coisa, Deus, é quem vai julgar, você conhece, você conhece, as pessoas, que tem transgredido, ah, eu vi as ações, não, nós não sabemos, gente, eu fico, cada, nós temos tanta informação, já falei isso aqui, nós temos tanta informação, internet, jornais, nós temos tanta informação, eu me sinto, como uma pessoa, que não consegue, chegar, a verdade real, dos fatos, eu não sei você, eu não sinto, que eu estou recebendo, nem pela internet, nem pelos jornais, eu não sinto, claro que tem, alguns pedaços, de fato, mas, tem muita coisa ali, todo mundo enxerga, uma parte, e tira do contexto, e tem ódio, e tem, tem tantas coisas envolvidas, né, ah, o jornalista é imparcial, imparcial nada, os jornalistas, não são imparciais, só você assistir um pouquinho, você vê que eles falam uma coisa, sobre uma situação, e uma outra situação, que é igualzinho, não, mas isso aqui é normal, isso aqui é claro, ele tem que fazer isso, então, a gente não tem, os fatos, a gente não tem, o juízo de Deus, então, eu não posso julgar, eu não posso, a não ser que Deus fale, como falou com as pessoas no passado, eis que assim, diz o Senhor, o Senhor está dizendo, e isso vai acontecer, mas para quem Deus vai falar isso? Para quem Deus vai falar, o que vai acontecer? Ele precisa falar, porque isso faz parte da natureza de Deus, Deus não vai julgar as pessoas, sem advertir antes, isso faz parte da justiça de Deus, Ele não vai trazer juízo, sem dar chance, Ele sempre dá várias chances, então, a gente não vai poder, ir muito adiante aqui, mas, vamos só ler essa, vamos ver assim, no esboço, Euseias vive uma mensagem profética, então, isso que nós estamos falando, esse casamento, toda essa situação que ele viveu, e, número dois, a condição do povo nessa época, então, só vamos, vamos ver o que que fala aqui, que Euseias, ele está, ele está falando para o povo nessa época, então, ele está, ele está avaliando como Deus avalia, como Deus queria falar com eles, então, capítulo 4, acho que a gente até leu esse, esse versículo na aula passada, mas, Euseias 4, versículo 7, Quanto mais eles se multiplicam, quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha, capítulo 10, Euseias 10, versículo 1, Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas, o seu coração está dividido, então, é aquela história que já vimos muitas e muitas vezes aqui, que quando, aquele ciclo, lembra, dos juízes, ou assim, sempre acontece essa situação, o povo clama a Deus, como nesse tempo de Jeuacás, as coisas vão mal, Deus está permitindo opressão, Deus está permitindo, que a nossa vida seja destruída, economicamente, ou em outros sentidos, Deus está fazendo isso, no Brasil, é impossível, gente, é impossível você não ver, que Deus está chamando o povo dele, para ele mesmo, então, assim, eu não tenho, essa esperança, até algumas pessoas têm recebido palavras, várias pessoas, eu tenho ouvido, assim, algumas palavras, dizendo, olha, pode até melhorar um pouco a situação do Brasil, mas não vai, as coisas vão continuar piorando, e outra, porque essas coisas não dependem só do Brasil, tem uma situação mundial, né, que está piorando, então, tem várias pessoas que estão alertando, olha, tome cuidado, porque muitas coisas vão piorar, tem pessoas até que falam, você tem que começar a estocar alimento, eu fico, sinceramente, eu não sei como é que funciona isso, porque, vamos imaginar que é americano, vamos pensar só em americana, todo mundo aqui está sem emprego, sem comida, e eu estoquei dois meses, porque quanto você consegue estocar na sua casa? Eu não estou falando que isso não é de Deus, eu estou falando assim, eu não consigo entender, eu não consigo visualizar, como é que isso funciona, porque imagine assim, todo mundo passando fome, e eu tenho alguns alimentos na minha casa, e eu vou ficar comendo, e todo mundo passando fome, eu acho que não vai dar certo, não vai dar certo do meu coração, e não vai dar certo, porque imagine todo mundo sabendo, que tem comida na minha casa, o que vai virar é isso, né, então assim, eu não sei, mas pelo menos assim, é um alerta, eu acredito sim, que a gente tem que tomar, a gente tem que estar preparado, a igreja não pode estar dormindo, eu não estou falando sobre, eu não tenho, a gente não tem nenhuma revelação, isso vai começar esse ano, vai começar ano que vem, eu não sei, pode ser que Deus dê, como deu para eles, Deus deu para eles um monte de anos, de, como é que fala assim, de, de alívio, de, acabou aquela, aquela opressão, aquela coisa, e todo mundo pensou, pronto, acabou, né, lembra mais ou menos, quem acompanhou, a queda das torres em Nova York, é incrível, como eles falavam assim, né, tem as estatísticas, que depois que caíram as torres, a frequência nas igrejas, multiplicou, todo mundo lembrou de Deus, né, todo mundo foi atrás de Deus, gente, não demorou um ano, foi questão de semanas, que aquilo voltou tudo para, alguns falam que ficou pior do que antes, então gente, nós esquecemos muito rápido, nós, assim, as coisas estão ruins, a gente clama a Deus, as coisas começam a melhorar, a gente, é, tá, que Deus, né, Deus está com a gente, tá tudo bem, então ele fala, essa, essa, essa situação, ele está descrevendo, é, Efraim, Israel, é, eles estão se multiplicando, tá tudo bem com eles, né, é, acho que tem um outro que fala, é, olha, capítulo 12, Euseias 12, versículo 8, diz, diz Efraim, eu me enriqueci, adquiri grandes bens, em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado, olha como ele está falando, e ele está um cheio de pecados, então ele, ele começa a falar assim, tá, tá tudo bem, tá tudo ótimo comigo, então como eu sempre falo, é, quando as coisas vão mal, as pessoas costumam perguntar, e é bom perguntar, por que senhor? Porque não tem uma resposta simples, quando as coisas vão mal na minha vida, é pecado? Não necessariamente, pode ser que não, por isso que a gente tem que perguntar por quê, porque se fosse, Deus só permite, que as coisas vão mal na sua vida, quando você está em pecado, não precisava perguntar, mas não é isso, tem muitas situações de provação, de situações assim, que Deus está ensinando alguma coisa, pode não ser pecado, mas a gente tem que perguntar, todas as vezes que acontece algo, na sua vida, você tem que perguntar, mas todas as vezes, que tem uma benção na sua vida, você tem que perguntar também, por que que Deus está me abençoando? Porque não é, tem uma resposta que está excluída, tem uma resposta que nunca vai estar lá, é porque eu sou bom, porque Deus viu que, olha só, Ele viu a minha fidelidade, Ele viu que eu sou, não, não, essa resposta não vai, não vai chegar para você, se chegar é uma voz de engano, não é porque você foi bom, não é porque você fez o que, assim, claro que tem arrependimento, claro que tem súplica, mas Deus nos abençoa, sempre por misericórdia, e o que que é misericórdia? É coisa não merecida, então todas as bênçãos, são sem merecimento, então essa parte da resposta, eu já sei, mas quando eu pergunto a Deus, por que o Senhor está abençoando, aí pode ter várias situações, e Deus nos abençoa, isso é geral, você tem que saber específico, Deus nos abençoa, para que a gente possa abençoar alguém, Deus nunca nos abençoa, para que a gente fale isso, eu estou bem, está tudo certo, e aí eu começo a esquecer de Deus, então, esse aspecto nós vamos continuar, na semana que vem, nós vamos ver como é que vem, a infidelidade, é o princípio, que a gente tem visto vez após vez, mas eu quero que vocês vejam, no livro de Oseias, se vocês quiserem, se vocês puderem, durante a semana, dar uma lida de Oseias, esse livro de Oseias, de Amós, vai ajudar mais, porque a gente não vai conseguir, ler todas as passagens, mas, esse coração, eu vou voltar nisso, mas eu só queria, ler um texto aqui, em Oseias, para vocês entenderem, que Oseias vai falar, eu vou dar assim, um pouquinho na frente, depois, na semana que vem, a gente faz mais certinho, na sequência, mas eu queria que vocês vissem, esse coração, de Deus, que Oseias captou, porque ele viveu, com uma mulher infiel, depois Deus mandou, amar aquela mulher, e trazer de volta, então, Oseias 11, versículo 7, Oseias 11, 7, o meu povo, é inclinado, eles têm uma tendência, é sempre, fazem a mesma coisa, o meu povo, é inclinado, a desviar-se de mim, ainda que, clamem, ao Altíssimo, nenhum deles, o exalta, quer dizer, as pessoas, não falam de verdade, as pessoas, não voltam a Deus, de verdade, as pessoas têm, e esse é o nosso coração, gente, eu estou falando, de outras pessoas, hoje, eu não estou falando, de outras pessoas, a Saba, aquela igreja, a Saba, aquele, não, eu estou falando, de nós, o que acontece, quando Deus, nos abençoa, o que acontece, com seu fervor, o que acontece, com sua paixão, por Deus, quando tudo vai bem, então, é uma inclinação, e Deus sabe disso, tem uma inclinação, de se afastar de Deus, aí, versículo 8, esse é o coração, de Deus, que Oséias, consegue transmitir, ele, ele fala, ele vai para frente, vai para trás, as profecias, vão incluir vários elementos, e ele fala muito, sobre o juízo, ele fala, que Deus vai pesar a mão, ele fala, dos estágios, mas ele fala assim, versículo 8, como te deixaria, ó Efraim, isso é Deus falando, sabe assim, um pai, ou uma mãe, pegando uma criança, que fez uma coisa, eu te dou uma advertência, eu dou um tapinha na mão, eu ponho você de castigo, nada resolveu, então, chega o ponto assim, não, eu preciso, dar uma disciplina mais séria, mas, antes de dar disciplina, se não mostra, abertamente, mas o coração, do pai, ou da mãe, é dizer, como eu vou disciplinar, o meu filho, a minha filha, é isso que Deus está falando, como, como eu posso, no livro de Jeremias, capítulo 31, ele chama Efraim, do primogênito dele, Efraim, que é o nome, que eles usavam, para representar, essas dez tribos, como, como que eu vou fazer isso, com vocês, como que eu vou, como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te trataria, como Admar, que são, outros lugares, outros povos, que, já tinham, já tinham sido disciplinados, ou destruídas, né, como te faria, como Zebuim, está como ouvido, essa palavra, como ouvido, é uma palavra, muito forte, angustiado, como ouvido, está partido, o meu coração, está como ouvido, em mim, o meu coração, todas, as minhas compaixões, a uma, se acendem, não, executarei, o furor, da minha ira, Deus vai fazer, muita coisa, mas ele não vai fazer, aquilo que a ira dele, levaria a fazer, né, ou seja, o que nós merecemos, né, ele falou assim, eu não posso fazer isso, porque, vocês são, meus filhos, nem voltarei, para destruir, a Efraim, porque, eu sou Deus, e não homem, o santo, no meio de ti, eu não entrarei, na cidade, andarão após o Senhor, ele bramará, com o leão, bramando ele, os filhos tremendo, virão do ocidente, tremendo virão, e, voltarão ao Senhor, então, só, queria terminar essa aula, com esse texto, depois, na semana que vem, a gente vai voltar, e ver, alguns dos pontos, que estão no esboço, para entender certinho, como Deus trata, qual a mensagem, que Deus deu, para a gente entender, esse período histórico, inclusive, para entender, o que vai acontecer, porque, esse diagrama, aqui de cima, mostra, toda a história, das dez tribos, então, aqui é só, esse período, de Geu, né, que, eles foram, muito, oprimidos, eles foram, muito atacados, pela Síria, e tal, foram enfraquecidos, e foram, ficando fortes, agora, esse diagrama, aqui, é para mostrar, a relação deles, com Deus, que, eles já, começaram a cair, em Jeroboão, o primeiro Jeroboão, né, com os bezerros, de ouro, e, depois, chegou, no pior, estado, com Acabe, e Jezabel, depois, com Geu, chegou, numa posição, assim, mais perto, que eles acabaram, com Baal, foi, melhorou a situação, mas, não, saiu, do pecado, Jeroboão, e, aí, depois, desse quarto, da quarta descendência, de Geu, aí, começou, a cair, que é o período, que nós vamos, passar, a estudar, depois, né, assim, depois, depois, desse tempo, de Jeroboão, depois, dessas profecias, de Oseias, e Amós, aí, eles vão, aí, vai cair, e vai, para o cativeiro, né, dentro de um período, de mais ou menos, 40 anos, eles vão ter, seis reis diferentes, quatro deles, são assassinados, então, é um período, super conturbado, assim, você percebe, que, Deus, deu, a última chance, para Jeroboão, aqui, foi a última chance, a partir dali, a coisa, vai, caindo, então, que Deus nos ajude, que a gente saiba, como aplicar isso, porque Deus, promete, a restauração, mas, Deus, vai ter que mexer, conosco, ele vai ter que mexer, na igreja, ele vai ter que mexer, na nossa vida, para tirar, as impurezas, para que ele, possa fazer, a obra, que ele precisa fazer, na terra, se você, está olhando, para o mundo, e está vendo, aqui no Brasil, que ainda tem, até, bastante influência, do cristianismo, aqui no Brasil, mas, tem outros países, que tem muito menos, muito menos oportunidade, muito menos igrejas, nós somos privilegiados, gente, assim, só, só, só para vocês pensarem, né, eu sei que, tem várias maneiras de interpretar, mas, quando alguém vai, para fora do país, meu filho, foi trabalhar uns tempos fora, as pessoas falam assim, ai, que bom, tem que ir embora mesmo do Brasil, o Brasil está horrível, gente, para e pense um pouquinho, tem muita coisa ruim, concordo, plenamente, tem coisa que causa, náusea, tem coisa, tem coisa que é terrível, mas, gente, nós temos tantas coisas boas, que outros países não tem, a gente precisava começar, agradecer, porque Deus não gosta de pessoas ingratas, nós precisamos pensar, tem países, que tem, muito mais, serviços, educação, saúde, está muito mais em ordem, claro, tem coisas muito melhores, mas, Deus deu várias coisas, para o Brasil, cada país, Deus dá algo especial, nós temos um clima especial, nós temos fartura, no meio da crise, está todo mundo comendo nos restaurantes, está todo mundo, assim, a crise para nós, compare com os países que estão em crise mesmo, vamos pensar um pouquinho, olha lá para a África, olha para uns outros lugares, você precisa dar graças a Deus, pelo que nós temos, nós temos oportunidade, nós temos a palavra livre, sabe, nós temos muitas bênçãos, eu não estou falando que está tudo certo, agora, se nós achamos, que nesse pequeno, paraíso, que nós temos aqui no Brasil, sim, que tem muitas coisas boas, mas tem muita coisa ruim, que Deus precisa julgar, então, vamos nos preparar, porque Deus precisa colocar, a casa dele em ordem, antes que ele possa mexer com as nações, então, vamos receber, essas advertências, vamos entender, o que Deus realmente quer fazer, Deus, nós, somos muito ainda distantes, de entender a tua palavra, ó Deus, não temos ouvido, uma palavra tão clara, como nós gostaríamos de ouvir, mas ó Deus, alguma coisa, o Senhor está falando, alguma coisa, o Senhor está fazendo, para chamar a nossa atenção, é verdade que muita coisa, está indo de mal a pior, no nosso país também, então, a gente precisa ver, essas coisas, mas ó Deus, que isso nos leve, a buscar a ti Senhor, porque ó Deus, se o Senhor, olhar para nós, se o Senhor, achar em nós, corações arrependidos, se o Senhor, achar em nós, algo que, que realmente tocar, no seu coração, ó Deus, as coisas podem mudar, as coisas, podem mudar, e principalmente, mesmo que, a hora, seja avançada, mesmo que ainda, eu não sei, nós não sabemos, se o Senhor, vai restaurar, o Brasil, ou outras partes do mundo, nós não sabemos, não sabemos, o que que vem, nos próximos anos, será que as coisas, vão melhorar, será que nós, será que a igreja, vai poder impactar, a sociedade, será que nós, vamos poder evitar, as influências, contra o Senhor, nas escolas, na sociedade, será que de alguma maneira, a igreja, vai voltar a ter, uma voz, que represente, o Senhor, ó Deus, nós não sabemos, mas, uma coisa, nós sabemos, que o Senhor, quer, trazer uma purificação, dentro da igreja, e isso, começa conosco, isso, nada nos impede, nós, nós não dependemos, de políticos, nós não dependemos, de pastores, nós não dependemos, de ninguém, para começar, a arrepender, para começar, a buscar a Ti, com o nosso próprio coração, Senhor, nós dependemos, de Ti, que o Senhor, toque no nosso coração, que o Senhor, mude, a nossa vida, esse é o nosso desejo, a nossa oração, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém.